Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 4, é isso aí galera, estamos de volta aqui com o nosso Tag Force 4, e eu queria começar esse vídeo mandando salve aí para todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem, para estar ajudando o canal sempre para estar crescendo, brigadão mesmo aí galera pela força. E rapaziada é o seguinte, eu estou hoje aqui com o deckzinho do Yu-Sei, deixa eu mostrar aqui para vocês, o deckzinho do Yu-Sei, galera é o seguinte, eu recarreguei a receita do deck do Yu-Sei, para quem não sabe eu já fiz esse deck aqui, lá quando eu fui zerar com o Yu-Sei, a primeira forma dele né, beleza, e ficou assim o deck né, deixa eu passar a carta aqui para vocês verem, eu não sei se eu vou deixar a lista das cartas tá, vai ficar com o Ravest da edição aí, Eu não sei se eu vou ter tempo, mas enfim, esse deck aqui galera, eu montei com o Yu-Sei, e eu vou usar também para zerar com o Rally tá, para você que não sabe, para você liberar, aparentemente né, vocês falaram nos comentários que para zerar com, para liberar o Yu-Sei, a segunda forma dele, para liberar o Guerreiro Sucata lá né, que é a invocação sincro, você precisa zerar com o Rally tá, então você acaba liberando essa forma, beleza, e eu estou usando aqui o deck de Yu-Sei, esse deck aqui para quem não sabe é um deck focado no Nitro tá, O Guerreiro Nitro, que é essa invocação nível 7, é, junto com o sincro do gatilho rápido, por exemplo, se você tiver o sincro do gatilho rápido com o Ouriço parafuso, você já consegue invocar o Nitro direto, beleza, tem outras estratégias também com panelinha né, o artigo de afinação, que você consegue invocar também o, é, você consegue invocar também o, o Nitro, se você tiver com ele e o gatilho rápido na mão tá, sincro gatilho rápido, beleza, E o gatilho rápido é maravilhoso cara, um monstro sincro de 5 estrelas que você consegue invocar especial no campo, coisa maravilhosa, beleza, temos auxiliar aqui com algumas cartas que não ficaram no deck né, eu fiz aqueles testes todos lá, foi foda zerar com o Yu-Sei cara, eu fiz vários testes aqui com esse deck, beleza, e até agora eu não tenho o deck do Stardust, eu tenho que fazer o deck do Stardust depois tá, pode ficar despreocupado que depois eu vou fazer o deckzinho do Stardust, inclusive para zerar com o Yu-Sei, a segunda forma dele, eu acho que eu vou fazer sim o deck do Stardust tá, vou dar uma olhada lá como é que faz, a melhor forma de fazer o Stardust, beleza, mas enfim, estou aqui com o Ralee tá, já ganhei o primeiro coração com ele, deixa eu conversar aqui, e aí Ralee meu querido, estou com o primeiro coração, e a gente já vai, deixa eu finalizar o dia aqui, e a gente já vai fazer o primeiro evento dele tá, vamos lá ver como é que é, beleza, é hora de coragem, beleza, é o nome do evento dele, nosso querido Ralee, e depois que eu zerar com o Ralee, vocês me falaram que vai liberar o Yu-Sei a segunda forma né, beleza, Ah, como vai, duelo tag é um bom dia pra este, tá, ele só quer duelar né, beleza, tá, ele quer fazer o torneio né, registrar no torneio, tá, praça do satélite, vamos ver contra quem a gente vai duelar aqui nesse primeiro evento, Hum, nossa cara, será que é o, nossa, não acredito, Ah, torneio, Vencemos as quartas de final, vitória, serença, campeão, Ah, o Siun, o Siun ele usa deck de água? Nossa, é o Jaime cara, ah não, deck de alienígena cara, Deck de verme né, eu acho que aqui ele usa deck de verme né, Ex-dualistas profissionais do satélite, vamos vencê-los, Ah, brincar um pouco, é, eu não lembro se o Jaime ele usa verme ou usa alienígena aqui no Tag Force 4 cara, Eu acho que ele usa alienígena né, acho que quem usa verme é aquele molequinho lá que fica ali na frente da loja, Ele deve enfrentar o Ralee aí e o Siun, o Siun deve usar deck de água né, não sei, tem que dar uma olhada, É porque pra mim, na minha cabeça, todo mundo que tem cabelo azul usa deck de água, tá, Beleza, vamos lá, vamos lá enfrentar o doidão aqui, Tá, Siun, primeiro, segundo, Show de bola, O começo da tempestade de 2 e alien 2, ah não, o Jaime usa deck de alien então, Beleza, eu prefiro deck de alien do que deck de verme, tá legal, deck de verme, É se bem que deck de alien aqui tá bem apelão né, começou a ganhar várias cartas foda né, Beleza, inversão de limite e a donzela infeliz, Draco, coai, que caraca, que carta foda mano, Dragão efeito nível 4, Tá, beleza, veio várias cartas interessantes aqui, principalmente o nosso querido doidão aqui, Infelizmente não veio o gatilho rápido, cara, se tivesse vindo o gatilho rápido já daria pra fazer invocação sincro, Tá bom, eu tenho aqui 2 monstros interessantes, Esse aqui que ele funciona, é, como invocação sincro pra monstros que não sejam dragões, tá, Se for um monstro dragão você tá ferrado, Ah, e tem esse aqui que ele perde 2, 2 estrelas né, Ou seja, não daria pra fazer com a donzela infeliz, Ah, mas tudo bem cara, eu vou ficar com 2.200, Tá, vou fazer o seguinte, vou botar o minimizer, E vou colocar também isso aqui, Vou invocar nosso hiper sincro, Virar isso aqui, Eita, não deu pra fazer? Por que que não deu pra fazer cara, nível 5? Ah não, vai dizer que eu não tenho nível 5, Tenho sim o cat, Cat, Catastor, o aliado da justiça, Por que que não deu pra fazer cara? É monstro nível 1, É monstro nível 5, É, não entendi por que esse aqui não funcionou como um sincro nível 4, tá, Não entendi, Porque pra mim, O road sincro que era o bait né, Que ele perde 2 estrelas, É, invocação sincro de um monstro que não seja guerreiro, Estrada, reduz a nível 2, É, se não for um guerreiro, Estrada, Você reduz a nível 2, Não entendi por que não funcionou, Mas tudo bem cara, Passar o turno aí, Qualquer coisa ainda tem um minimizer, Tá, invocou, Ativou o outro, O outro mundo né, Zona A, Beleza, Tá, ele atacou, Deixa eu ativar aqui o minimizer, Escolho um monstro, Vai perder mil, Espera, ele ativou o que? Encolher? Ah não, Ah não, Que desgraçado cara, Porra, Que bicho infeliz, Cara, Nas costas oucas, O cara ativou, Encolher, Beleza, Minimizer, Foi, Foi de vala né, Tá, Passou a donzela infeliz, Caramba, Bler, Caramba, Bler não, É Halle, Caramba, Tua mão veio uma porcaria em Halle, Misericórdia, Para o ataque contra a donzela infeliz, E minha mão também veio uma desgrama né, Olha, Veio o panelinha cara, Porra, O panelinha agora seria foda velho, Daria pra fazer o, Mas o panelinha eu acho que só ganha duas estrelas, Pra fazer guerreiro né, Cinco estra, É o ciclo estra precisa de três, Pra fazer, Daria pra fazer esse aqui, Cinco turbo, Mais um monstro no regulador, É, Ele conta com o turbo né, Acho que daria sim, Pra fazer com ele, Mas, Infelizmente, Cara, Eu vou colocar aqui, O nosso queridôncio, Eu queria deixar ele na minha mão, O, O ouris parafuso, Pra descartar, Mas, Tudo bem cara, Tudo bem, Eu vou invocar ele aqui, Vou guardar o artigo de afinação cara, Acho melhor guardar ele, Porque o artigo de afinação, Eu consigo invocar e puxar uma carta, Dá, Veio o alien telepathy, Meu Deus do céu, A situação tá ficando feia, Pra mim não veio nenhuma carta, Tá difícil cara, Tá, Eu acho que ele vai acabar destruindo, A donzela infeliz né, Tá, Vou parar um ataque, O outro ele vai destruir, A donzela infeliz, Sem problema, Ainda vou continuar com o ouris também né, Vai destruir a donzela, Vai lá, Me ajuda cara, Minha mão tá horrível cara, Tu tem cinco, Cinco cartas na tua mão aí, Desgramar, Ah sim, Esse monstro ele destrói né, O monstro, Destruiu, Beleza, Beleza, Oh ele invocou, Será que vai fazer invocação cinco, Ah não, Ele destruiu, Ah tá, Essa carta é muito legal cara, Esse intensificador turbo, Eu gosto dela, Pronto, Beleza, Vai parar o ataque né, Show de bola, Eu só precisava de um gatilho rápido cara, Vem um gatilho rápido aí pra mim, Jogo, Tá foda cara, Não vem um gatilho rápido, Eu já tenho aqui, Inversão de limite aqui, Qualquer coisa eu consigo invocar, Cara, Eu vou botar artigo de afinação mano, Porque assim, Eu tenho, Eu tenho inversão de limite aqui, Eu consigo trazer ele de volta do cemitério, Vou passar o turno, Vou esperar cara, Vim um, Vim um gatilho rápido, Foda cara, Foda, Qualquer coisa também, Eu tenho o road synchro, Mas o road synchro é aquela coisa né, Só pra invocar o doidão lá, Tá, É, Deixa eu destruir vai, O próximo eu paro o ataque, Artigo de afinação, Foi de vala, Deixa eu, Ativar aqui o espantalho de ferro, Pronto, Artigo de afinação no cemitério, Já dá pra gente utilizar ele, Pra fazer invocação synchro, Nível seis né, Eu não sei se dá pra usar o road synchro, Eu não lembro cara, Faz muito tempo, Tá, Ele trouxe o panel, Tu trouxe o panelinha cara, Será que vai fazer a invocação synchro? Fez a invocação synchro, Maravilha, Ainda vai puxar uma carta, Por efeito do panelinha, Pronto, Fez essa invocação synchro, Essa invocação synchro galera, Não tem como pegar, Nos packs tá, Você tem que zerar com o rale, Pra conseguir ela, Tá, Aí puxou uma carta, Por conta do artigo, Artigo de afinação, Nossa senhora, Caraca, Meu irmão, Isso aí foi foda hein, CAC fire, Tá, Sacrificou, Negou, Boa, Pronto, Agora não pode invocar mais nada, Show de bola cara, Que raiva cara, Não vem mano, Porra, Que raiva cara, Cara, Eu vou invocar esse bicho aqui, Pra dar um dano mano, Tem que começar a dar dano nesse bicho, Não, Não vou ativar efeito não, Olha, Dá pra fazer o nível 7, Na verdade vai fazer, Eu acho que nível 5 né, Porque esse bicho aqui, Ele diminui duas estrelas, É, Vai fazer o nível 5, O guerreiro estrada, Ele é nível 8, Se eu conseguisse botar o panelinha cara, É, Se não tivesse inversão de limite, Tá, Não vou fazer invocação sincrono não, Só vou atacar, Pronto, Deu um dano aí, Show de bola, E é isso cara, Passar o turno, Não vou fazer invocação sincrono, Não vale a pena, Moncho que renasce, Nossa senhora, Essa cara faz o que? Coloca um, Faz pra cima posição de defesa, Tá vendo? Caraca mano, Ele nega os efeitos de virar do oponente, Nossa senhora, É, Não ia adiantar fazer o Catastor mesmo, Tá, Perdi 800, E perdi meu monstro sincro né, Maravilhoso, Coisa maravilhosa, Ah, Pelo menos ainda tem, Não, Não vou sincronizar, Ah, Eu devia ter sincronizado cara, Demis click, Tudo bem, Tudo bem, Vamos lá, Tá, Ele destruiu, Beleza, Tomou 1.200, Show, Essa carta é bem legal velho, Esse one shot cannon, Ah, O problema é que tem que ter alguma coisa, Pra defender ele cara, Ele é, Ele é muito suscetível a ataque, Ele não é, Ele é destruído em batalha, Tá ligado? Caraca, Você é tão monstro, Tome, Golem dragon, Tá, Cara, Eu tô ferrado mano, Pô, Eu tinha um nobre cross out, Cara, Daria pra, Coisar o efeito dele, Tá, Ele vai tomar 100 de dano, Deixa eu ativar o efeito dele, Melhor que nada, Tá, Tomou 100, E agora eu vou botar o asa escudo, Pra dar uma defendida, Pelo menos a gente já tem uma defesa aí, Eu tô com lightning vortex também, Pra caso venha algum oriço, Tá ligado? Só que cara, Tá foda mano, Não vem a desgraça do gatilho rápido, Cara, Tá, Ele removeu dois contadores, Invocou esse bicho, Nossa, A deck de alienígena é bem apelão, Cara, Aqui no tag force 2, No tag force 4, Tá, Destruiu ele, Esse é o problema dessa carta, Cara, Ele é muito suscetível a ataque, Tem que ter alguma coisa pra defender, Tipo espantalho de ferro, Velho, Alguma coisa assim, Olha o copicat, Caraca, Que foda, Tá, Beleza, Deu uma copiada no ataque, Né, Tá, Botou um contador, Botou outro contador, Camakiri, Tudo bem, Nossa, Ele destruiu, Ah, Tá, O efeito dele corta pela metade, Né, O ataque, Nossa, Bem apelão essa carta, Né, Ai misericórdia, Eu tô ferrado, Uh, Maravilha, Vamos lá, Deixa eu ativar a turbilhão de relâmpago, Descartar o nobre cruzout, Vou ativar aqui, O monstro que renasce, Não vou nem olhar o que tem no cemitério, Porque eu quero alguma coisa que tenha ataque bom, Pode ser, Pode ser você mesmo, Dragão, Ah, Esse bicho faz o que, Mano, Uma vez por tudo, Você pode colocar um, Um marcador, Como faz pra cima, Seu oponente controla, Caraca, Apelação, Tá, Eu vou colocar o, Dragão armado mesmo, Não tem problema não, Colocar nosso dragão armado aqui, Vou invocar nosso panelinho em defesa, Já deixa ele pronto aí pra invocação sincro, É isso aí, Mano, Seja o que Deus quiser, Beleza, 1700, Tá, Botou um contador, É o Jaime, Né, Ele é o de Lali, Ah, Desgraçado, Cara, Que porno, Mano, Porno, Infeliz das Costa Oca, Tá, Ver o renascimento, O renascimento é muito bom, Tá, Botou um contador aí, Tá, Subida de nível, Nossa, Agora ele vai invocar o LV10, Agora, Nossa, Que, Arrombado, Cara, Tirou meu panelinha, E ele pode destruir o aso escudo, Com esse efeito, Tá, Ele descartou o LV7, Ele pode descartar pra destruir o aso escudo, Eu tô ferrado, Retorno seguro, Vou ativar isso aqui, Vou pegar o intensificador turno, Você pode oferecer este card como tributo para destruir o monstro que seu oponente controla, Um dos seus monstros neste turno, Tá, Vou invocar esse bicho aqui, Ativar o efeito do regresso seguro, Puxar uma carta, Não ativou? Não ativou efeito? Por que que não ativou, Cara? Ai, Meu irmão, Velho, Você pode oferecer este card como tributo para destruir o monstro que seu oponente controla, Que batalhou com um dos seus monstros neste turno, Cara, Vou ter que perder 2.800, Eu não tenho 2.800, Perdi, Cara, Eu achava que essa merda destruiu o monstro, Só, Só por destruir mesmo, Cara, Que bosta, Hein? Ah, Limpou meu campo, Com esse efeito dele, É, Cara, Perdemo, É isso aí, Vamos para o segundo duelo, Né? Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Segunda tentativa, Beleza, Ai, Ai, Desgraçado, Cara, Eu dei o deck de alienígena, Pô, Cara, Dei azar demais, Mano, Não posso, Não veio nenhuma invocação sínclo legal, Cara, Não veio nenhum gatilho rápido, Alguma coisa assim, Ó, Agora veio, Cara, E não veio o ouriço, Né? Mas ainda dá para fazer a invocação do nitro, Tá? Com essa mão que veio aqui, Só preciso do nitro, Aí veio o genex também, Já veio o mais ofensivo aí, Tá, Dragão mascarado, Vai chamar outro dragão mascarado, Né? Nossa, Pior ainda, Chamou o LV4, Mas eu acho que ele não vai conseguir invocar agora, Né? Porque é a vez do C1, É a vez do Jaime, Quer dizer, O Jaime ele tem uns alienígena, Significou, Invocou a mãe, Alienígena, Sai, Maravilha, 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 Veio duas cartas excelentes aqui para me parar o ataque dele, Vamos lá, Primeiramente deixa eu acertar isso aqui, Vou invocar especial nosso gatilho rápido, Descartando, Eu não vou descartar o asa escudo, Porque eu quero deixar uma defesa, Eu vou descartar o hiper sincro, Hiper sincro, Inclusive o hiper sincro é muito bom para fazer invocação sincro, Mas eu vou descartar ele, Infelizmente, Vamos lá, Bota ele aqui em ataque, Não, Desgraçado, Cara, Pô, Vou ter que ir na defensiva agora, Mano, Pô, Já estava tudo certo, Para invocar o nitro, Mano, Tá, Bota esse bicho de novo aí, Caramba, Cara, Estava tudo certo, Para fazer o nitro, Mano, Lava dragon, Tá, Copycat, Beleza, Copycat é legal, Ah, O intensificador tudo, Beleza, Nossa, Cara, Essa estratégia é muito suicida, Cara, Essa do, Mano do céu, Cara, Aí, Mágica é o cilindro, Isso aí é bom, Que isso, Cara, Pô, Que estratégia suicida, Cara, Esse do, Alien dog, Caraca, Puxa, Ah, Tá, Mais que o cylinder, Beleza, Ficamos com a defensiva, Ainda demos um dano, Mas também, Caraca, Cara, Ai, Meu Deus do céu, Vamos lá, Deixa eu botar isso aqui em defesa, E vou setar o Morfinjar, Beleza, Pelo menos eu vou dar um reset na minha mão, Vou ter alguma chance de fazer alguma coisa, Né, Porque tá foda, Cara, Cara, Quebrou minhas pernas com nitro, Já invocar o nitro, Tá ligado, Tá, Botou o, O que porra é essa, Ah, Tá, O dragão de lava, Pronto, Efeito do Morfinjar, Vai descartar tudo, É, Minha mão viu legal, Mano, Viu legal minha mão, Beleza, Viu legal, Vai dar pra gente invocar o nitro, E eu, E eu tenho duas cartas pra negar aqui, Caso ele tente alguma gracinha com nitro, Tá ligado, Então, Vai dar, Vai dar bom, Vai dar bom, Força do espelho, Agora sim, Agora vai dar bom, Receba a força do espelho, Negou? Boa, Meu querido, Rale, SB aqui foi eu que fiz tudo, Né, Eu que, Ah, Safado, Meu irmão, Caramba, Que merda, Dá pra invocar nível 4, Mas beleza, Vamos lá, Deixa eu ativar aqui o fardo do poderoso, Ah, Eu tenho o tufão misto do espaço, Cara, Vou ativar o tufão misto do espaço, Deixa eu tirar aqui o, Espadas da luz, Quero essa merda fora, Ah, Vou invocar aqui o especial 5, Crogatilho rápido, É, Pode ser descartando o ouriço, Tá, Tem que ser descartando o ouriço, Na verdade, Porque assim eu posso ativar o efeito dele, Eu não preciso ativar o efeito dele agora, Posso guardar ele pra depois, Posso fazer a invocação 5 com esses dois aqui, É isso que eu irei fazer, Vamos lá, Deixa eu invocar 5 aqui, Nosso querido guerreiro nitro, Guerreiro nitro, Eu ainda tenho os 7 ferramentas do bandido, Caso ele ative alguma carta armadilha, Beleza, Não ativou, Deixa eu colocar isso aqui, Strap, E o minimizer, E vamos lá, Cara, Não ativou nenhuma carta armadilha, Show, Ah, Vai colocar contador, Né, Ele vai puxar uma carta, Caramba, Puxou uma carta, Como é que ele puxou uma carta? Ah, Tá, Deve ser efeito dele, Né, Beleza, Vamos ver o que ele vai fazer, Tá, Acertou uma carta, E ainda tenho 7 ferramentas do bandido, Qualquer coisa, Qualquer coisa é qualquer coisa, Né, Nossa, Ele ficou especial, O ouriço, Pô, Não precisava não, Cara, Era bom deixar o ouriço aí, Nossa, Nossa, Vai dar pra ativar o efeito do nitro, Será? Não, Não deu pra ativar não, Caramba, 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 Tá, Botou mais um contador no ouriço, Achei que ia atacar, Beleza, Olha, Foi o Debs Dragon, Vamos lá, Deixa eu invocar aqui o Debs Dragon, Ativar o efeito dele, O efeito dele é, Ah, Vou ativar sim, Pega um monstro de menos de 500 de ataque do cemitério, No caso eu posso pegar o intensificador, Pra fazer invocação sincro lá do negócio, Mas não vai dar certo não, Cara, Queria tanto panelinha, Cara, Pô, Panelinha é sempre perfeito pra ativar com o Debs Dragon, Então vou pegar o asa escudo mesmo, Pronto, Invoca ele aí, Deixa eu ativar aqui a invocação sincro, Vou fazer, Deixa eu ver, Dá pra fazer o Stardust, Né, Dá pra fazer o Stardust, Cara, Só pode ser usado pra fazer tipo dragão, Tá, Vou fazer o Stardust então, Papá, Ah, O Uris parafuso foi banido, Cara, Infelizmente, Fazer o que, Né, Pronto, Maravilha, Cara, Maravilha, Conseguimos a estratégia boa aqui, Deixa eu atacar com o nosso guerreiro Nitro, Pronto, 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 Dessa vez foi bem melhor, Né, Tá, Perdeu o trânsito de ataque sem problema, Ai, Ai, Filha da mãe, Tá todo mundo com um contador de alien, Pronto, É isso, Né, Agora é só finalizar, Vai lá, Rally, Meu querido, Vai lá, Rally, Meu querido, Rally, Rally, Nossa, Que merda, Ah, Ele não ativou o efeito, Ele não tem um monte de vento, Né, Pronto, Próximo turno eu já finalizo ele, O Jaime vai jogar agora, Acho que ele não vai fazer nada não, Cara, Não tem nenhuma carta armadilha, Se tiver alguma carta armadilha também eu tenho como negar, Tá ligado, Acho que nesse momento ele está vulnerável, Tem também o Stardust, Stardust é moral, Né, Nossa, Veio 9 crossouts, Vamos lá, Deixa eu ativar, Não, Não vou negar não, E é isso cara, É isso, Finalizado aqui, Finalizar com o Stardust, É, Não tem o que ele fazer, Ah, Vai reduzir o ataque do Stardust, Nossa, Que merda, Não, É, Não consegui finalizar, Você só deu o inadiável, Tá ligado, O cara tinha minimizer, 3,800, Caraca, E é isso aí galera, Finalizado, Conseguimos derrotar aqui, E o vídeo ficou um pouquinho longo demais, Né, Eu acho que eu vou deixar pra continuar no próximo vídeo, Tá pessoal, Você ganhou o Ravest Rally, Vencemos, É isso aí, É galera, Como o vídeo ficou um pouco longo, Eu vou continuar no próximo vídeo, Tá, E eu vou ver também se eu dou uma modificada nesse deck aqui, Beleza, Eu vou dar uma modificada nele, Velho, Eu não tô vendo muita vantagem, Eu não tô vendo muita vantagem, Eu não tô vendo muita vantagem em manter os Hiper Synchro aqui nesse deck, Cara, Acho que eu vou fazer a quarta modificação no deck de You Say, Né, Acho que essa daqui já é a quarta modificação, Né, Porque a primeira vez que eu zerei foi com o You Say, Ou é a quarta ou é a quinta, Cara, Já, Eu já modifiquei esse deck muito, Desde o início do jogo, E assim, Eu tô vendo, Eu tô vendo que é muito ruim deixar esses Synchro Estradas aqui, Esse Synchro Estrada aqui, Ele deve ter um deck só pra ele, Tá ligado, Acho que depois eu vou fazer, Mas eu acho que eu vou focar mais no Stardust mesmo, Vou começar a virar esse deck aqui, Pra o lado do Stardust, Tá ligado, Porque pode ser que eu até reaproveite ele, Pra zerar com o You Say, Acho que eu vou fazer isso mesmo, Tirar esse Guerreiro da Torre aqui, Que ele também tá um pouco ruim, Eu quase não tenho um Guerreiro aqui no deck, O único Guerreiro que eu tenho é esse aqui, E ele não serve, Porque eu não tenho o Sucata Synchro, Que raiva, Mano, Dezirar com o You Say, A segunda versão do You Say, Pra conseguir a evacuação Synchro dele, É, Cara, É isso aí, Mano, É isso aí, Eu vou dar uma modificada nesse deck, Próximo vídeo eu volto com o segundo evento do Halle, Então é isso, Pessoal, Vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, Se inscreve aí no canal, Valeu e fui galera, Até mais!